Pô, aqueles caras jogam muita bola, Lodeiro e Arrascaeta. Pro Sassá, tá lá no Paroepa. Quem você escolhe? O Arrascaeta. A Arrascaeta jogou mais bola que o Lodeiro. Pra mim, muito mais. Pô, tá doido que o Arrascaeta, lá no Cruzeiro, esquece. E eu vi a de... Pô, porque é outro estilo de jogo, né? O Lodeiro é um jogo mais físico, um jogo de muita movimentação, também muito bom pra caramba, também bom pra caramba.